Olá pessoal do canal Chaveira Bel, estamos aqui na divisa de Paraná com São Paulo, essa represa aqui do Carlopes, após Carlopes, você vê, você que nunca passou por aqui, a opção para você vir aqui, olha só, esse quase, pode dizer que é uma represa gigantesca, olha o tamanho do meu irmão, então você aqui, está vendo esse vídeo aí, olha que represa linda de Carlopes, olha só, isso aqui deve ter só de dimensão, isso aqui tem mais de 3, 4 km só de pista, isso aqui é o rio, uma das bacias, então aí pessoal, ficou aí para você a imagem, um minutinho aí, curte o canal do Chaveira Bel lá na web, fica essa imagem linda aqui, olha, aqui ainda é Paraná, creio que é Paraná, mais para frente já é São Paulo, tá bom pessoal, um abraço aí, dá um joinha nesse vídeo aí depois, tá bom, abraço, tchau, tchau.